Salve, 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 família! Eu sou o Omenas e sejam todos bem-vindos ao nosso canal, galera! Tá de brincadeira, é? Família, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como está marcando de uma forma mais eficiente, galera! Tá de brincadeira? Galera, eu vou estar mostrando para vocês como está utilizando o segundo jogador para estar melhorando a sua marcação. Você que está com uma dificuldade de marcação, espero que esse vídeo te ajude, beleza? Rapaziada, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e bora que te ir, bora! Então é isso aí, família! Já estamos aqui na frente da tela do nosso PC, galera! Rapaziada, eu vou estar tirando uma partida que eu fiz pela Liga dos Youtubers contra o nosso amigo JH, galera! Que, na minha opinião, foi a partida que eu fui mais perfeito defensivamente, rapaziada! Foi uma partida que eu consegui marcar muito bem e eu não tomei nenhum contra-ataque! Então, galera, é uma partida perfeita para me estar explicando para vocês o modo de marcação avançado! O modo de marcação padrão, acredito que todos vocês já sabem, mas eu vou estar mostrando o modo avançado para vocês! Espero que ajude quem está com dificuldade aí, rapaziada, para estar fazendo aquela marcação, beleza, galera? Então, bora para o vídeo! Eu vou estar pausando aqui, rapaziada, para estar mostrando para vocês aqui, tá? Sempre que tiver um lance que acho que seja importante para estar mostrando para vocês, beleza? Então, bora aqui, time! Bora! Ele está com o time bravo, o JH joga muito, rapaziada! O JH joga muito, por isso que eu sou muito feliz por ter essa partida gravada, molecote! Boa! Marcação padrão, o Bremi já foi em cima ali e não deixou ele passar! Aí ele é Calango, Vambaster, Vambaster e Calango, é uma dupla perfeita, rapaziada! Estou jogando muito, Vambaster e Calango, tentou voltar, só que ele tentou marcar e não conseguiu! E eu passei por ele, mas eu não consegui, molecote! Já deu o bote no Rudiger! Aí, rapaziada! Aqui, ó! Bora que te ir embora! Eu vou estar colocando aqui, galera, em câmera lenta para vocês, tá, mano? Vou estar colocando em câmera lenta aqui! Vou estar explicando melhor para vocês! Bora que te ir embora! O vôlei pegou a bola, rapaziada! Eu já dei o bote com o Hakimi! Já dei o bote com o Hakimi! Só que olha o que acontece! Olha o que acontece! O Hakimi dá o bote errado e sobra para o vôlei! Então, o que acontece, rapaziada? Observem aqui, ó! Observem aqui o que eu já fiz, ó! Ó! Tá vendo aqui, ó? Ó! Só tirar aqui para vocês para fazer um ciclo melhor aqui, ó! Tá vendo aqui, ó? Ó! E eu já ativei o segundo jogador! Por que o segundo jogador? Porque o segundo jogador, rapaziada, Ou iria ativar esse daqui! Ou iria ativar esse! Se eu aperto o segundo jogador, rapaziada! E por algum motivo, ele seleciona esse aqui, ó! Eu apertaria e apertaria de novo! Até chegar a esse daqui, galera! Até chegar a esse aqui! Por quê? Porque esse aqui, galera! Esse aqui, não é o Van Dijk! Eu não vou saber o nome aqui! Eu sou muito ruim por nome! O que acontece? Eu trocando para esse aqui! O que ele vai fazer? Automaticamente! Ele vai vir direto para cá! Certo? Então, foi essa a minha intenção! Ao apertar o segundo defensor! Para que, rapaziada? O segundo defensor fosse esse aqui, ó! Certo? Fosse esse aqui! Porque ele está o mais... O mais... Como é que eu posso dizer? Ele é o jogador que está mais próximo dos buracos aqui, ó! Tá vendo? E se eu fosse com esse jogador para cá, Não ia adiantar! Ele ia correr com o Vuler! E eu não ia conseguir estar marcando! Então, teria que ser por esse daqui, tá, rapaziada? O segundo jogador tem que ser esse! Beleza? Caso você aperte o segundo jogador e ele vem por de trás, Aperta de novo até ficar no da frente! E olha o que aconteceu, galera! Dá só uma olhada no que aconteceu! Olha lá! Exatamente! Foi aonde eu imaginei! Tá vendo aqui, ó! Certo? Quando você faz isso, rapaziada! Quando você faz isso, O boneco... O... O seu jogador que está com o cursor... Você só fecha os espaços! Você não tem que pegar o jogador que está com o cursor... E tentar ir junto com o jogador que está com a bola! Esquece isso! Deixa apenas, rapaziada! Deixa apenas na marcação... Quem você colocou como o segundo jogador! Tá certo? Deixa eu como o segundo jogador... Deixa ele embora junto com o jogador que está com a bola! Então, o que está com o cursor... Você vai fechando os espaços! Beleza, galera? Bora aqui, Tim! Bora! Deixa eu fechar aqui, ó! E vamos dar sequência no lance... Para ver o que... Eita! Pera aí! Pera aí! Vamos estar dando sequência no lance... Para ver o que aconteceu! Olha lá! Bora aqui embora! Ele está indo com o mulitão! Ó! Só que aí o que eu já fiz... Tá vendo, ó! O segundo jogador... O segundo jogador... Ele se transformou no... Meu jogador principal! Porque eu apertei... Eu apertei o botão de segundo jogador... Para tirar o segundo jogador! E aí eu estou marcando apenas com o do cursor! Por que eu fiz isso, rapaziada? Por que eu fiz isso? Porque o outro jogador dele está muito longe! O outro jogador dele está muito longe! Se esse jogador dele... Suponhamos que esse jogador aqui... Estivesse nessa parte aqui... Está vendo? O que eu faria? Eu pegaria o Elden Militão... Que estava vindo lá atrás... Até aqui... Fazia a linha direto... E deixava apenas o segundo jogador... Que era esse aqui... Ele era o segundo jogador... Correndo com o vôler... Deixava ele correndo com o vôler... Só que o que aconteceu? Como eu vi... Que o segundo jogador dele estava longe... Eu transformei meu segundo jogador... No jogador do cursor! O jogador principal! Para dar o bot... E não deixar ele fazendo a jogada! Porque ele estava sozinho! Entendeu, rapaziada? Espero que vocês estejam entendendo! Eu sei que é um pouco difícil aqui... Para entender... Mas eu acho que vai dar para entender! Bora que te embora! Vocês deixem no comentário... Se vocês estão entendendo! Beleza, galera? Bora que te embora! Olha lá! Olha lá! Certo? Aí agora eu estou com o cursor... E o segundo jogador! Ele deu um bote... Tirou os dois da jogada! Certo? Só que aí o Hakimi está lá... E aí está tudo voltando ao normal! Pronto! Ele tocou aqui! Na hora que ele tocou aqui... Rapaziada! Aí... Aí que complica bastante! Nessa parte complica bastante! Por quê? Porque... Olha isso aqui! Ele pode... Ele recebeu a bola aqui! Cadê? Deixa eu tirar aqui! Ele recebeu a bola aqui! Ele pode tocar de primeira para esse! Certo? Aí aqui ele vai ter N... Ele vai ter N opções para fazer! Ele pode me dar a finta! Ele pode tocar aqui embaixo! Ele pode fazer várias coisas! Só que eu não vou dar esse espaço para ele! Então quando ele recebe a bola, galera... A melhor coisa a se fazer é você segurar o botão da dividida e apertar o segundo defensor! Para quê? Para ele fechar! Ele vai fechar! Não vai dar espaço para ele! Ele tem que fechar! Entendeu? Vamos ver se foi isso que eu fiz, rapaziada! Vamos ver se foi isso que eu fiz! Pegou a bola! Aí, ó! Só que não deu tempo, tá vendo? Mas você viu que o Van Dijk foi em cima! Vocês viram que o Van Dijk foi para cima, tá, rapaziada? O Van Dijk foi para cima! Bora aqui! Bora! Bora! Já está aqui normal! O Van Dijk foi para cima! E o Militão conseguiu tirar com sucesso! Ele recuperou a bola! Recuperou a bola! Tocou aqui, ó! Mas já está em cima o Bremer! Já estava impedido! Já estava impedido! Espero que vocês estejam entendendo, rapaziada! É um pouco complicadinho! É um pouco complicadinho para entender! Mas conforme você vai praticando, você vê que é simples, mano! É muita coisa que você consegue prever o que o jogador vai fazer! Vamos lá! Estou tocando a bola ali! O Rickard! Vini Jr! O Gullit! Como o time é muito bom, ó! O Vole já pegou a bola! O Vole já pegou a bola! Ele já tocou lá em cima de novo para o Kel! Tomeu, ó! Está junto com o Hakimi! Está o Hakimi e o Kel lá! Então está de boa! Está um contra um! Boa! Boa! Aqui também é uma coisa boa para mostrar para vocês, rapaziada! Hakimi pegou a bola! E tocou! Está vendo aqui, ó! Eu estou com o Sidorff em cima do maninho aqui, ó! Então eu vou estar colocando aqui, ó! Na câmera reta de novo! Certo? Olha lá! Então eu fiz alguma coisa errada aqui! Vamos embora! Ó! Sidorff está na bola! Só que eu já perdi o segundo jogador! Está vendo? Ó! Sidorff está na bola! Mas o segundo jogador, rapaziada! Já foi ativado! Já foi ativado! E automaticamente ativou esse! Para quê? Para ele dar o bote! Está vendo? Já ativei o segundo jogador! Bora que eu te bora! Fechar aqui! Ativar o segundo jogador! Olha lá! Está vendo? Ó! Está vendo? Onde o Sidorff está aqui, rapaziada! Onde o Sidorff do cursor está aqui, ó! Ó! Está vendo? O Sidorff do cursor! O Sidorff do cursor está fazendo o quê? Está pegando esse cara aqui! E o segundo jogador está aqui, ó! Está vendo? Aí o que eu sempre faço? Eu mudo de novo! Eu tiro o cursor! E passo a ter esse jogador e azul aqui, ó! Passo a ter esse jogador e azul como o jogador principal! Está vendo? Ó! Vou atirar aqui! Olha lá! Ele virou o jogador principal! Aí foi aonde que ele roubou a bola! Vou colocar aqui! E foi antes que ele roubou a bola! Roubou a bola! Deu militão! E vai embora, molecote! Vamos bastem! Vamos bastem para Calango! Calango é muito bom! Ele vai bater! Tocou para o Vambater! Vambater pegou! Chutou! Batei a gol! Está vendo, rapaziada? Foi o quê? Foi um... Foi uma marcação perfeita lá atrás! Que resultou em um contra-ataque! Que saiu o nosso primeiro gol! Rapaziada! É um lecote! Homem nas freitas e bastamento na marcação, galera! Eu peguei uma dica! Eu peguei a dica com o Invictão, rapaziada! E fui aprimorando! Fui aprimorando! Olha lá! Bora que te embora! Aqui, ó! De novo! Olha lá! De novo, rapaziada! É sempre a mesma coisa! Sempre a mesma coisa! Ó! Perdei a bola aqui, ó! A bola está com o Kel! Está vendo aqui, ó! Ó! Vou demanar, rapaziada! Se tiver uma hora esse vídeo, vai ter uma hora! Golitão da massa! O golitão da massa aqui, rapaziada! Ó! Ele já está de olho nesse cara! Já está de olho nesse cara! Só que esse cara aqui, ó! Esse cara em vermelho! Vermelho, ele é o principal do nosso cursor! Ele é o principal do nosso cursor! Certo? Bora que te embora! Ó! O golitão, o principal do cursor é aqui embaixo! Deixa eu ver se eu reduzir aqui a... Bora que te embora! Ó! Golitão aqui embaixo! Olha lá! Está vendo? Já foi ativado o segundo defensor aqui em vermelho! O segundo defensor provavelmente vai ser esse! Ou vai ser esse! São um desses dois! Certo? Vai ser um desses dois o cursor! Mas como está mais próximo... Como está mais próximo... Acredito que seja esse aqui em azul, rapaziada! Está vendo aqui, ó! Acredito que esse azul aqui... Que vai ser o cara da vez! Certo? Olha lá! Boa! Ele foi o cara da vez mesmo! Está vendo aqui, ó! E ele já deu o bot! Está vendo? Ele já deu o bot! Ó! Já utilizei o segundo jogador lá em cima também, ó! Está vendo, ó! O Sidorff já é o segundo jogador! Tirei o segundo jogador! Ó! Quando eu tiro o segundo jogador, ó! Ó! O segundo jogador! Virou o cursor! E o segundo jogador! Aí, ó! Tirei o segundo jogador! Está vendo? Tirei o segundo jogador! Que é esse! Automaticamente, o que ele está fazendo? Ele está se recompondo! Entendeu? Ele já está se recompondo! Então, bola que te embola! Está se recompondo! Ó! E eu faço a mesma coisa! Você pode ver, rapaziada! Vocês podem reparar que eu estou sempre utilizando o segundo jogador! Eu estou sempre utilizando o segundo jogador! Ó! Meu jogador principal já está tentando vir para trás para tentar fechar algum espaço! Por quê? Porque eu já chamei o segundo jogador aqui em vermelho! Opa! Espera aí, rapaziada! Tem ruim que ele apaga tudo! Ó! Está vendo aqui, ó! Está vendo aqui, ó! Meu principal já está voltando! Certo? E o segundo jogador já vai para cima dele, ó! Está vendo? Já vai para cima dele! E é sempre assim, rapaziada! Quando você coloca o segundo jogador, deixa ele ir! Deixa ele ir para cima do cara! E com o que você controla, você vai fechando os espaços, rapaziada! Vai fechando os espaços, mano! Ó! Está vendo? Ó! Vai fechando os espaços! Pronto! Ele passou! Aí o que você faz? Já que ele passou, aí você tem duas opções! Você tem duas opções! Subir esse para cá! Ou tentar chamar de novo o segundo jogador! Você aperta o botão para tirar! E aperta o botão de novo! Porque o próximo segundo jogador será esse, ó! Está vendo? Será esse! Ou você pode mudar ou trocar! Trocar o Seedorf! E esse aqui em azul passa a ser o nosso primeiro! Passa a ser o nosso primeiro! E aqui em vermelho, o Seedorf! Eita! Eita! Deixa eu tirar aqui! Não, não consigo tirar só de um! Eu queria saber tirar só de um! Eu não sabia se eu tirar só de um! Mas bora que te embora! Entendeu, rapaziada? Bora que te embora! Ó! Vamos lá! Seedorf primeiro jogador! Está vendo? E o segundo jogador está correndo! O segundo jogador está correndo aqui, ó! Ó! O segundo jogador é o Camisa 2! Pronto! Está vendo? Enganou ele! Ele teve que sair da marcação! Ele teve que sair da marcação do Seedorf! Só que conforme ele voltou para trás! Lá estava o segundo jogador que estava acompanhando ele lá de trás! Está vendo aqui, ó! O segundo jogador dele, o Camisa 2 aqui, ó! Estava acompanhando lá de trás! Aí eu soltei aqui! Aí foi na hora que ele fez a finta! E fez a finta em cima do nosso segundo jogador! E aí a gente sai tocando a bola novamente! E bora que te embora, ó! Van Basten! Calango! Calango! Olhando o Van Basten passar! Fez a finta direto! Tocou! Tocou errado! E sai jogando o nosso parceiro JH, rapaziada! Olha lá! Fique sempre atento! Olha lá! De novo! Eu vou ter que ficar falando toda hora, rapaziada! Não tem jeito! Olha! Olha! Estou dando o bot aqui, ó! Estou dando o bot aqui com o meu principal! Meu principal em azul! Olha! Meu principal em azul! Vai dar o bote! Só que eu já estou de olho aqui em cima! Antes de eu receber a bola, eu já vi o segundo jogador dele lá! Então eu vou ficar muito atento para quando ele tocar! Aqui em vermelho aqui, ó! Quando ele tocar para o parceiro dele aqui, ó! Quando ele tocar para o parceiro dele, eu ativar o segundo jogador aqui, ó! Já vou ficar esperto para isso, entendeu? Ó! Eu já vou ficar esperto para isso! Entendeu, galera? Olha! Exatamente! Viu? Essa foi a jogada! Só que assim, como eu falei para vocês, o JH, ele é um cara que joga muito! Por isso que eu sou muito feliz por essa partida! Ele é um cara que joga muito! Você viu como é que ele saiu dessa marcação? Olha como é que ele saiu dessa marcação! Ele foi muito rápido também, entendeu? Eu pensei de uma forma, ele pensou de outra e ele foi muito eficiente, ó! O Wanderk conseguiu tomar a bola e foi-te embora! Só que errado! Ó! Fiquei sempre de olho, rapaziada! Vocês ficam sempre de olho, tá? Que agora eu vou soltar o vídeo, para vocês ficarem sempre de olho! Fiquei sempre de olho aqui, rapaziada! Fiquei sempre de olho aqui, ó! No botão de segunda defesa, tá, rapaziada? Fiquei sempre de olho que ele vai estar sempre sendo ativado e desativado! Ativado e desativado! Porque eu utilizo muito! Eu utilizo muito! E aí, se vocês quiserem ir pausando o vídeo, para vocês darem uma olhada! Senão o vídeo vai acabar ficando muito longo, tá, rapaziada? Se eu ficar parando toda hora! Beleza? Eu já... Aqui no primeiro tempo, vocês já conseguiram... Já consegui estar mostrando para vocês! Mais ou menos, como é que funciona a segunda marcação! O botão de segunda defesa! E aí, é só vocês irem aprimorando, tá, rapaziada? Só vocês irem aprimorando, ó! Já está aqui, já, ó! Os nossos dois jogadores aqui, ó! O... Está vendo aqui, ó! Aqui é o principal! E aqui em azul, aqui, ó! E aqui em azul, aqui! Está o... O com o... O segundo defensor! Fiquei de olho! Eu vou estar aqui, ó! Eita! Pera aí, pera aí que eu fiz errado aqui! Boa! Eu vou estar colocando aqui... Vou pausar aqui, ó! Vou estar colocando aqui... Câmera lenta aqui de novo! Ó! Vou estar colocando em câmera lenta, ó! Está os dois aqui, ó! Está vendo? Está os dois! Ele tocou! Já estava aqui dando um bote, ó! E, logicamente, assim que ele tocou... Eu já ia estar trocando aqui, galera! Eu já ia estar trocando de novo de cursor, entendeu? Se vocês repararem... Se vocês repararem aí no vídeo... É... Nas minhas partidas... Esse botão do segundo jogador está sempre sendo ativado e desativado! Sempre, 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 mano! Eu utilizo muito o segundo jogador! Para mim está dando muito certo! Vocês podem estar vendo aí no vídeo! Tem outros vídeos aí com... Com outros players que a gente jogou! Que é o mesmo esquema, rapaziada! É utilizando um bastante! Olha lá, ó! O Van Basten! O Van Basten joga muito, mano! O Van Basten joga muito! Por isso que eu falo! Foi a partida perfeita que eu fiz, rapaziada! E contra um cara que é muito brabo, entendeu? Por isso que eu fico muito feliz, ó! Já colocamos o Eusébio ali! Rapaziada, eu estou assim porque está muito frio, mano! Está um friaca do caramba, mano! Estou gravando esse vídeo aqui duas horas da manhã! Depois da live, mano! Olha lá! Bora que bora! Contra-ataque dele com o Rodrigo! O Van Deck já estava lá, ó! O Van Deck já estava lá e a gente sai de tocar na bola! Tocamos errado! Olha lá! Os dois ativados! Só repara aqui, rapaziada! Só reparem aqui no canto! Sempre, sempre o segundo da defesa está sendo ativado e desativado! Bora que bora! A gente sai tocando de novo! Bora que bora! Nosso Manu Sidorff! Van Basten! Van Basten tocou para Rickard! Rickard para Calango! Calango para Van Basten! Van Basten fez a pinta! Chutou! Bateu! É gol! Você é louco, moleque! Chutou! Bateu! É gol! Homem nas freias! Estou comemorando até na reprise! Nós comemoramos até na reprise, rapaziada! Nós comemoramos até na reprise! Foi mais! Foi uma partida muito boa, rapaziada! Foi uma partida muito boa! Gostei muito dessa partida, mano! Fiquei muito contente com o nosso desempenho nessa partida! Vamos estar voltando esses jogadores, tá, rapaziada? Vamos estar voltando com o Calango! E voltando com o Vini Júnior, viu? O Fulho Holanda foi de F! Eu estou aqui só reparando aqui, ó! Estou reparando aqui na hora que eu utilizo a segunda defesa! Olha lá! Bora que bora! Você pode ver, rapaziada! A defesa está chegando muito! Está chegando muito rápido! Dando o bote muito rápido, ó! Olha o Zébio! Já passou ele para o Vini! O Vini já olhou! Já tentou fazer a pinta! Não! Tocou para Rickard! Rickard já está lá! Tocou para o Vini! Vini preparou! Chutou! Bateu! Defesaça, moleque! Defesaça do goleiro do Mano J.H. Como vocês sabem, a gente não cruza, né, moleque? Eusébio tentou! Tomou para o Ricardo Carvalho! Olha lá! Lá vem aqui, ó! Boa! Olha o Sidorff! Olha o Sidorff! Está vendo, rapaziada? Ó! Quando eu dou o bote! Quando eu vou dar o bote! Que ele sai! Eu não volto! Eu vou embora! Eu vou embora com o jogador! Eu vou embora com o jogador! Fechar sempre os espaços! Olha! Olha! Olha esse lance, rapaziada! Olha esse lance! Vou estar colocando em câmera lenta! Olha esse lance, rapaziada! Olha lá! Cristiano Ronaldo fez a finta! Ó! Cristiano Ronaldo fez a finta! Aqui em vermelho! Ó! Aqui em vermelho! Está o meu jogador principal! Aqui em azul! Está o segundo jogador! Certo? Como eu falei! Como eu tenho a dinâmica direta de ficar chamando! Ficar ativando e desativando o segundo jogador! Até o que? Até chegar a esse daqui! Caso ele toque a bola para esse! Certo? Ou, rapaziada! Ou... Até esse aqui! Ô! Rapaziada! Pera aí! Ou até esse aqui! Por que até esse? Porque a direção do jogador está vindo para cá! Se a direção do jogador está vindo para cá! Esse aqui! Que pode ser o segundo jogador! Está mais próximo de dar o bot! Está bem mais próximo de dar o bot! Então, eu vou ativar o segundo jogador! Até que seja esse! Até que seja esse! Tá, rapaziada! Então, é isso que a gente tentou fazer neste lance! Bora que a gente embora! Olha lá! Ó! Tiro! Quando eu ativei a segunda defesa! Automaticamente! Automaticamente! Esse daqui! Que estava preparado! Estava preparado! Foi o que aconteceu! Porque o que que faz? Ele! Ao invés dele subir! Ele foi para o lado! Nisso que ele foi para o lado! Aí o segundo jogador! Já foi automaticamente! Para o Gullit! E já foi! O segundo jogador! E o principal! Ao mesmo tempo! Porque ele estava muito próximo! E ele estava muito, muito próximo! E como... E como... O que aconteceu? Ele... Ele fez... Eita! Foi muito! Ó! Está vendo aqui! Ao invés dele tocar! Ele foi para cá! Está vendo? E aí foi onde o Gullit deu o bot! E quando o Gullit deu o bot! Olha lá! O Gullit já era o jogador principal! Está vendo? Ó! O Gullit já era o jogador principal! Entendeu? Foi muito rápido esse lance! Esse lance foi muito rápido! A marcação! Calango! Eusébio! Eusébio tentou fazer o corte ali! Não conseguiu! E o jogo segue! O jogo segue! Olha lá! Boa! Aí ele não precisa utilizar a segunda! Só foi fechar em espaço mesmo! E aí continua! Continua o toque de bola! A gente toca muita bola! Olha o Eusébio! Eusébio tentou fazer a fita! Fazer a gracinha! Não conseguiu fazer o drible! Rapaziada! Quando você chama o segundo jogador! Você tem que tomar muito cuidado! Por quê? Porque o cara que está vindo com a bola aqui! Rapaziada! Você chama o segundo jogador! Ele vai vir para cá! Ele vai marcar o cara! Porém! O seu cursor! Rapaziada! O boneco que você está controlando! Não é legal você ir junto! Você sempre tenta! Rapaziada! Buscar um espaço que está em aberto! Ou ir atrás de um jogador que está desmarcado! Beleza? Nunca utilize o segundo jogador! E vá com os dois em cima do adversário! Galera! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Família! Espero que vocês tenham gostado de verdade! Tamo junto! Fiquem com Deus! Rapaziada! Deixa o like se vocês gostaram! Deixa no like se assistiram até o final! Tamo junto! E também deixe nos comentários! Rapaziada! Se vocês curtiram do vídeo! E se vocês estão aprendendo com essas dicas! Beleza galera? Rapaziada! Fique com Deus! Tamo junto! E até a próxima! Fui! Tchau! 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 Tchau!